Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em nosso canal Quanto Ganho os Youtubers. A pedido de inscrita, venho apresentar o canal Giza Rosa. Ela tem 21.918 inscritos. Vamos aqui ver um pouquinho acerca do canal da Giza. Vai deixando o seu joinha para contribuir com o canal e sejam todos bem-vindos. Ela diz aqui na descrição, Dou dicas de como cuidar da casa, mostro o meu dia-a-dia com a família. Faço algumas receitinhas luxuosas, falo sobre os equipamentos de cozinha e mais, venham conferir. Vídeo todos os dias, de segunda a domingo, horário de envio, das 5 da manhã às 7 da noite. E aqui tem outros meios de comunicação, que é o Facebook, Instagram, O canal Vlogs e o Tweet dela. Ela aderiu o canal no dia 3 de 4 de 2015 e tem mais de 3 milhões de visualizações. Aqui são os vídeos mais recentes. Da Giza Rosa. Como aqui podemos ver, ela postou às 7 horas. Então, se você se interessou pelo canal da Giza, dá cá um saltinho, inscreva-se. E toca o sininho, tá? Ativa o sininho para receber as notificações do canal dessa lindona. A Giza, ela subiu de upload aqui na plataforma, 1.805 vídeos na plataforma, 20.917 inscritos e tem mais de 3 milhões de visualizações. País do Brasil, tipo de canal, pessoas. E aderiu o canal no dia 4 de abril de 2015. A classificação do canal da Giza Rosa é Bermenos. Ela tá subindo aqui na plataforma. Tá crescer. Parabéns. Continue assim. E vamos continuar a apoiar a nossa coleguinha. Ela, nos últimos 30 dias, ela teve aqui um crescimento de 18,8% nas suas visualizações. E teve uma quebra de 25,6 inscritos. Mas, mesmo assim, ela não deixou de, nesses 30 dias, de receber mais amigos. Ela obteve, em números, nesses últimos 30 dias, 803 inscritos. Ela fatura, com esta conta, 22 dólares a 345 dólares por mês. Porém, ela só recebe esse valor de 22 dólares. Que, na realidade, ela ainda tem que pagar os impostos. Ela recebe 22 dólares e ainda com descontos, infelizmente. Porque, eu gostaria muito de que ela recebesse esse valor máximo. Mas, ela vai alcançar, porque ela tá crescendo. E vamos apoiar a nossa colega, aqui na plataforma YouTube. A cotação do dólar de hoje tá 4,11 reais. Se hoje, a Giza fosse levantar o dinheiro dela do YouTube, ela iria receber 90,47 reais. Como sabemos, que o mínimo que se pode levantar são 100 dólares. Ainda, nesses últimos 30 dias, ainda, infelizmente, não pôde ser levantado esse valor, essa quantia. Essa quantia ainda tem que se juntar, no mínimo, 100 dólares pra poder receber o dinheiro. Então, vamos ajudar a nossa colega. Vamos clicar aqui. Sempre que aparecer essas propagandas, vamos clicar. Vamos apoiar, vamos assistir até o fim. Vamos compartilhar os vídeos, porque assim, também, a gente contribui para o crescimento do canal. A Giza, ela também tem um outro canal, que se chama De Tudo Um Pouco. E eu vou mostrar, vou dar aqui uma pincelada, só pra vocês conhecerem. E depois, dá lá uma passadinha. E se você gostar, inscreva-se. Esse é um outro canal, que a Giza Rosa tem, que chama-se De Tudo Um Pouco. Vamos passar aqui, um pouquinho pra baixo, pra vocês verem. E eu super aconselho vocês dar lá um saltinho e compartilhar os vídeos, inscrever-se e deixar um like e uma mensagem bem bacana lá pra nossa colega. E se quiser, deixa a referência aqui. Quem não conhece, diz que veio aqui do canal. Eu tenho certeza que ela irá gostar. Eu não conhecia o canal, passei a conhecer ontem o canal. E hoje, tô apresentando pra vocês. E ela merece, ela merece bastante. Aqui está os ganhos dessa conta. Também não... Ela tá crescendo, ela começou também. Ela tá aqui com a classificação do canal dela, é Ser Mais. Ela, nessa conta, fatura 35 dólares a 554 dólares. E ganha também perto do outro valor. Porém, vamos aí, pessoal. Partilhar, se inscrever nos canais. E dar a nossa contribuição e ajudar nossas coleguinhas. Se você gostou, deixe seu joinha. Inscreva-se no nosso canal. E ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Beijinhos!